Vamos nessa! Oi! Essa é pra balançar geral, hein? Essa é o som! PlaySong Studio, gravando tudo! É! Dance! Ei! De preto, chega aqui que eu quero te falar Dizer que eu quero te tocar e te amassar e te beijar Porque não adianta só te olhar, hein? O seu corpo formou sem poder tocar E você quando desce é tão sensual E eu só te pego, menina, vou te devorar Diz que é parceira, ah, não dá bobeira Diz que é besteira, te conquistar Só me machuca, me faz chorar Me faz sofrer, me faz pinar Diz que é parceira, ah, não dá bobeira Diz que é besteira, ah, te conquistar Hum, ela é parceira, ah, mas é besteira Hum, mas sei do tarde Vou te pegar, hein? Entra no clima com a gente! É Lambazuki! A nova mistura do Brasil, meu brother! Balança, 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 balança! Ei, de preto, chega aqui que eu quero te falar Diz aqui, é, eu quero Hum, te tocar e te amassar e te beijar Porque não adianta só te olhar, oh O seu corpo formou sem poder tocar, hein? E você, quando dança, é tão sensorial E eu só te pego, menina, vou te demorar Diz que é parceira, ah, não dá bobeira Diz que é besteira, te conquistar Só me machuca, me faz chorar Me faz sofrer, me faz pinar Diz que é parceira, ah, não dá bobeira Diz que é besteira, ah, te conquistar Hum, ela é parceira, ah, mas é besteira Hum, mais cedo ou tarde, vou te pegar Essa é a banda sedução, hein? Mandando um abraço todo especial Essa rapaziada linda de São Mateus Galera de Corotá, rapaziada de Chimbiras Um abraço! PlaySong Studio, gravando tudo! Essa é a sedução! PlaySong Studio, gravando tudo! 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 PlaySong Studio, gravando tudo!